Bem amigos da Rede Globo, falamos com imagens ao vivo do estádio de Yokohama no Japão Daqui a pouco em todas as suas emoções A decisão do título do Mundial Interclubes versão 2005 O São Paulo é o Brasil na decisão do título Mundial ... do Fabão, escolou o lançamento, Amoroso, pra Luiz, pra Amoroso, tirou o corpo Linda fita, bateu pro gol, bateu em cima do Reina Saiu do gol, o Reina de novo Cicinho tentou, que o goleiro tava fora, bateu pro gol A bola foi forte, é isso que o São Paulo tem que fazer Partir pra cima Mais velho da competição, 38 pontos Toque de bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu GOOOOOOOL É do São Paulo Aí vem cruzamento pra área do São Paulo, quem é que tira da trave? Vai ser campeão do mundo, precisa ter sorte Olha o cruzamento, bola pra área, o toque de cabeça, Rogério Ceni vai pelo menos Obrigado, termina o primeiro tempo Aponta o centro de campo, final do primeiro tempo Este é o homem do gol, pequenino, tá vendo o tamanho do Mineiro? Ele é pequeno na altura, mas tem futebol E aí você tá vendo o Giorgio? Ele diz assim, só cobra quando eu autorizar Precisa, precisa Porque ele tá contando a barreira Aí vem ele pra cobrança, pé direito, bateu Rogério Ceni Subiu grande, defesa do Rogério Meteu pela linha de fundo É, Giorgio Pegou bem na bola, ele bate muito bem na bola Onde ela ia, amigo? Que defesa do Rogério Que defesa fantástica do Rogério Ceni Isso é bola de gol Deixar ele usar o corpo, ele leva vantagem Rogério Ceni, dá o primeiro por um contra-ataque Lugano Foi nas pernas do Gerardo Lançamento Olha o Lugano chegando O lance é difícil, complicado O Rogério Ceni de novo Gigante, Rogério Ceni Até quando ele vai segurar o time do São Paulo ali? Lugano tocou pra trás Faz a bola batida pra fora Acabou É só bater o tiro de meta Se o juiz confirmar os 48 Atenção, torcedor do São Paulo O mundo é seu Atenção, torcedor do São Paulo Intercampeão, uma cursina do São Paulo Acabou O mundo é seu O mundo é seu Torcedor tricolor O clube brasileiro O clube mais forte Trabalham por trás das câmeras E você, torcedor brasileiro em todo o Brasil São Paulo, tricampeão mundial de futebol Feliz